Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês esse aplicativo aqui, chama Rive Tá aqui, Rive Work, tá? Mas isso aqui você pode achar como um Rive Micro, tá? Ele é tanto para iOS, né? Para iPhone, quanto para Android, tá bom? Eu já baixei aqui e vou estar mostrando para vocês como é esse aplicativo, tá? Aqui tá os bem-vindos e tal, o que você vai trabalhar nele? Você vai trabalhar identificando dados, tá? Desculpa o barulho aí de fundo, mas Você vai trabalhar identificando dados, tá bom? Como assim, Davi? Identificando dados? Você vai estar... é tipo esse exemplo que tá aqui, tá vendo aqui? Ele tá ali, ó, trabalhe identificando, detectando e identificando a amostra de dados, tá? Você poderá trabalhar na identificação de texto, imagem, vídeos para dados 3D, tá bom? Tá vendo aqui um exemplo aqui, ó, circule e tal, papapá, os carros, papapá Então são serviços simples e que pagam em dólar, tá bom? Então é bem interessante, eu vou estar colocando aqui o meu e-mail e minha senha Aí depois eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Vamos lá, aqui, ó, é um pouco simples, tá? Eu vi algumas pessoas falando sobre esse aplicativo aqui, é um pouco simples, tá vendo? Ele paga em dólar e tal Tem alguns serviços que pagam maneiro, tipo, ó, pagam 10 dólares e tudo mais, tá? Tá? Dependendo do serviço, tá bom? Até 10 dólares e tal, mas, tá vendo? Como você é iniciante, no caso aqui, ó, essa conta minha aqui é nova Tá vendo? Olha os serviços aqui, os valores 4 dólares, tá? 5 dólares Enfim, cara, o dólar tá quase 5 reais, tá? Essa cerveja aqui você vai ganhar 25 reais Enfim, mas tem serviço de 10 dólares, 20 dólares, tá bom? Isso é conforme você vai, é, você vai ganhando habilidades, conforme você vai É como se fosse um currículo, entre aspas, ah, já fez X serviços, entendeu? E você vai estar ganhando, entre aspas, uma, uma certa autoridade, tá bom? Então aqui, são serviços simples, tá bom? Você vai fazendo aqui, ó, esses serviços que estão disponíveis aqui No caso pra mim, tá vendo? Se eu fizer todos aqui, eu acredito que faço mais de 10 dólares, tá bom? Nesses serviços aqui, tá? Aí você vai vendo, você vai ver aqui, ó Cara, é pra você ir desbravando, tá? Esse aplicativo aqui, é bem tranquilo Pra você ir desbravando devagarzinho e tal Vendo, ó, tipo de projetos, enfim, cara É, eu recomendo, tá? Quando tá em inglês assim Pra quem não entende, assim como eu, não entendo muito, né? É, tô enferrujado ali no inglês Mas, tipo, eu recomendo que você vá no Google Tradutor, tá? Copie, tá? Os serviços, assim, que você não entendeu o que é pra fazer Copie e joga lá no Google Tradutor Que você consegue fazer tranquilamente, tá? Isso é uma dica de quem já tá fazendo um ótimo tempão Aqui que eu vi, né? É, vídeos de recomendações Desse tipo de pessoas, tá? Cara, isso aqui é um tipo De, de aplicativo que você pode tá ganhando dinheiro, tá? Se você quer ganhar dinheiro com outro tipo de aplicativo Você tá ganhando dinheiro com o seu próprio celular É, de forma bem... Não é difícil, tá? Os outros ficam falando Ah, tá muito complicado e tudo mais Cara, eu sempre tô batendo nessa tecla Jogando oportunidade pra vocês Pra depois vocês falarem que nunca tiveram oportunidade, tá? É, o Felipe fez uma parceria comigo, tá? O Felipe é especialista em marketing digital Ele vende pela internet O que é marketing digital, David? De uma forma bem simples É a habilidade de você vender qualquer coisa Através da internet, entendeu? Tanto curso, tanto... O que for, velho Ah, eu tenho bolsa Eu quero abrir uma loja de bolsa Cara, você vai aprender A vender qualquer coisa através da internet Ah, eu sei fazer um bolo gostoso Eu quero vender através da internet Fazer entrega e tudo mais Você vai aprender a vender qualquer coisa Através da internet E isso é um marketing digital, tá? Algumas pessoas ficam falando várias paradas Arrasta pra cima e tudo mais É... Você pode até achar difícil Mas não é, entendeu? Então eu fiz uma parceria aqui com o Felipe, tá? O Felipe tá disponibilizando o custo dele completo O custo dele normalmente o valor é R$197 Na promoção R$197 na promoção Sendo que ele fez uma parceria aqui comigo E ele tá... É... No link que é abaixo aqui O custo dele completo vai tá saindo por R$29,99 Tem noção disso? Que é menor do que uma pizza Mais barato que uma pizza Você vai tá aprendendo a vender qualquer coisa através da internet Então não fica dependendo só de uma fonte de renda, tá? Você pode pegar com esses aplicativos aqui É... Aqui no canal tem outras dicas também Tanto com outros aplicativos, tá? Eu tô deixando os links aqui abaixo Desses outros aplicativos Mas pega a sua oportunidade, tá? R$29,90 tá aparecendo aqui No rodapé também, tá bom? Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa seu like aí Que é muito importante Pra gente E deixa um comentário aí Sobre dúvida Qualquer tipo de coisa Que você quiser Ok? Tamo junto Tchau Tchau